This could be us So back to what I was saying This could be us This could be us Take us Fala ai galera Peles aqui é o Felipe Mais um Fit Kit PPP E bom galera Vamos tocar aqui hoje Mata aqui com estilo de Halloween Ai não Eles só estão querendo brincar comigo Mas bom Tem um cox Um bom sabato ai Hã? Quatro Tem que correr aqui Tchau 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 Minha internet caiu Vamos lá. 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 Ok, agora eu vou fazer o que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escapei. Vamos lá. 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 Vamos lá.